Quando é que uma criança começa a emitir os primeiros sons da fala? A experiência nos mostra que isso acontece logo nos primeiros meses de vida, desde que seja estimulada por alguém. Será que, como aconteceu na história do Tarzan, se essa criança fosse criada por gorilas, será que ela aprenderia a falar? Eu tenho certeza que não. Aprenderia provavelmente os grunhidos, os sons, os urros emitidos por esses animais, mas jamais falaria. Antes de falar, ela precisa ouvir. Ela precisa dos estímulos sonoros dados por humanos para aprender a falar. Às vezes, infelizmente, pelas deficiências que a vida nos impõe, uma criança nasce surda. Em função disso, não pode ter os estímulos necessários para aprender a falar. Desprovida dessa qualidade, torna-se muda. Não tem estímulo sonoro. Agora, uma criança que ouve, aprende a falar apenas pela socialização, pelos sons que ouve, pela imitação. Ela não precisa ser ensinada. Ela aprende imitando. Ela aprende pelo estímulo que ela recebe das pessoas ao seu redor. Para que possamos ter sucesso em nossa delicada edifício empreitada, que é a de alfabetizar, e para que você seja o doutor, o orientador ou o professor de uma criança que esteja em fase de alfabetização, o conceito fundamental chama-se estímulo. Como desenvolver a visão sem a luz? Como desenvolver a audição sem os sons, sem os ruídos, sem a voz da mãe com o bebê ainda no útero? É verdade, sim, a criança já ouve no útero. Já assimila essas informações. Com certeza, gente, a alfabetização começa no útero. E passa a ser efetiva após o nascimento.